Então, o vídeo de hoje vai ser o unboxing dessa encomenda aqui que me chegou do Aliexpress Chegou bem rápido até, demorou menos de um mês Eu pedi em janeiro e já é começo de fevereiro que já chegou Vamos abrir Bom Eu vou abrir esse primeiro, depois eu vou explicar que tipo de compra que eu fiz Já vão entender Meu Deus Já está despedaçando a caixa Bom Aqui é a caixa do Decaedros da MF-8 Já está adesivado, ainda bem Está aqui Opa Não estava esperando, mas é sempre bom quando vem Mais um set de adesivos É tudo branco, então não dá para enxergar nada Então, está aqui Primeiro, existem duas versões desse puzzle Uma que gira em torno dos cantos e uma com corte profundo Bom, eu fui comprar as duas versões ao mesmo tempo na Aliexpress E eu me confundi, eu achei que eu tinha comprado uma certa e outra com o corte profundo Daí no final eu me enrolei e tive que cancelar a compra porque eu tinha pedido as duas iguais Mas enfim, essa aqui é a que tem o giro nos cantos Com certeza deve ser bem fácil, não deve ser muito diferente de um cubudino Até porque tem poucas peças em cada giro Aqui, por exemplo, tem um meio Dois, três E duas pecinhas que vão entre eles Duas, três, né Então, deve ser bem fácil Ele está um pouco duro Mas nada que o silicone não resolve Gostei bastante desse cubo E eu comprei mais isso aqui Isso aqui eu não faço ideia do que seja Mas eu já vi a foto milhares de vezes E não sei porque eu não me interessei em comprar Mas vamos ver Eu acho que é estilo aquela cobrinha Que você vai desmontando E tem que formar o formato de um cubo de novo Vamos ver Saiu aqui Ué? Ah, ele tem um centro Interessante, não sabia O centro parece que quer girar Na verdade ele é só encaixado, eu acho Melhor não ficar fuçando muito Senão eu vou desmontar também E em volta do centro Vai isso aqui Sei lá como é que eu vou botar de volta isso aqui agora Deixa eu ver Bom, ah, tem uns espaços maiores Mas isso aqui já está se despedaçando na minha mão Então talvez eu tenha que tentar resolver Essa cruzinha aqui primeiro Depois tentar colocar o negócio em volta Mas enfim Vamos deixar para depois Vamos dar uma olhada nesse cubo aqui Os adesivos vieram bem colocados Eu já tenho um do DKR da MF-8 Só que tipo helicóptero E as cores parecem estar no mesmo padrão Ainda bem porque eu gosto de empilhar um em cima do outro Com as mesmas cores apontando para os mesmos lados Então fica mais bonito né Porque eu tenho um Piramix Cristal Que ele não segue padrão nenhum dos outros do DKR Então eu deixo ele meio torcido ali Para parecer que está no mesmo padrão Mas no final não tem padrão nenhum Vamos embaralhar já que eu misturei aquele ali Vamos dar uma olhada como é que fica E eu acho que vai ser bem fácil resolver isso aqui Perdoe se eu estiver errado Mas Parece bem simples E no final eu não acabei comprando A versão com corte profundo Eu comprei outro puzzle lá Porque Não consegui achar Mas Depois eu vou Acabar procurando no No Zcube No próprio AliExpress Para ver se eu acho A versão com corte mais profundo Então eu vou Dar uma acelerada aí E já volto com ele embaralhado Então é assim que fica Embaralhado o Star Minx Eu não sei se eu falei o nome dele antes Mas Está aí Star Minx Versão com Corner Turning Tá Bom Eu não tinha percebido antes E pode me chamar até de burro Mas Essas peças aqui do canto São fixas Por exemplo Vou girar aqui E girar aqui também Dá para ver que Essa peça Roxa e azul São a mesma peça Ó Vamos ver se eu consigo girar aqui Ó Consigo Ó Essa peça aqui é indivisível O que vai mexer no cubo mesmo São essas pecinhas de meio aqui Na verdade ele se comporta então Como um cubo dino Só que com centros Tá Que No final não dificulta quase nada Né Na verdade até facilita Porque te ajuda a mostrar onde é que fica cada peça Bom Gostei bastante desse cubo Tá Se o tubo tivesse cheiro Vocês iam estar sentindo um cheiro de silicone Agora de cair para trás Porque ele gira muito mal Tá Eu Andei lubrificando ele E o problema com esse tipo de puzzle É que Como ele gira só Em torno dos cantos Eu tenho que ficar espirrando o silicone aqui Depois eu tenho que girar aqui Espirrar Porque Porque As peças não saem no lugar Né Na verdade saem Senão não embaralhava Mas Por exemplo É difícil dessa peça aqui Vim Em dois ou três movimentos Até aqui no fundo Então é mais fácil Você ficar espirrando Aqui 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 Tá Bom Esse foi o vídeo de hoje Espero que tenham gostado Recomendo esse cubo Tá Não resolvi ainda Mas Parece de boa qualidade É isso aí Espero que tenham gostado E até a próxima Tchau 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 Obrigado.